Música Moleque de R vai mandar hein Desse jeitinho Ó o beat bovente, ó Pesado Vários homens bomba, 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 bomba lá Que vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente, o mano tá tipo bomba e as mina bumbo granada Vai tacataca, 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 vai tacataca, tacataca, tacataca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Gaita 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 g Vários homens bomba Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O irmão tá tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menino, aqui eu nunca vi Eu vou falar pra tu, menino, alguém dançando assim Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher, então você me quebra Pena pica, hein? Ritmo assim, envolvente demais Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menino, aqui eu nunca vi Eu vou falar pra tu, menino, alguém dançando assim Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, vai senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher, então você me quebra Desse pica, hein? Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Rola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta 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 Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bumbum delas Que cai igual bola Vem Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Rola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta 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 Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bumbum delas Que cai igual bola Vem É Jerry Smith, papai Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se há vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa falsa que eu tô não dá Eu só não sei pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô, Jerry Smith É um pique Alô, Humberto e Ronaldo Desse jeitinho Vem no suí Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contatins já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Jerry Smith Se vier Meu coração te espera Mas se a Felipe Tá fenomenal Desse jeitinho Eu brinquei Eu brinquei Eu brinquei Oi E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos E o contatinho já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se assim você vier O Jerry Smith te espera Desse jeitinho Vamos assim Vamos assim É Jerry Smith papai Ai tu quer aquecimento né Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum né Pode ficar tranquila Que o Jerry Smith vai mandar pra você Tá bom Vamos assim ó Vai no chão 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 Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim ó, ó Bala town reee Eita menina braba, ela escula a xana dançou la vez, Estilo magnata, eita menina braba, ela escula a xana dançou la vez, Estilo magnata. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith ta mandando então mulher vamo lá. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith ta mandando então mulher vamo lá. Banda senhor, vai, vai, vai. Teu pique, truim, vai. Teu pique, truim, vai. Zaque de ar de novo Chegou pra cá, solta, ela vem Pediu mais um daquela forte Ela tá soltinha, tá maluquinha Com as amiguinha ela vai na descidinha Sabe quem é elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Chegou pra cá, solta, ela vem Pediu mais um daquela forte Ela tá soltinha, tá maluquinha Com as amiguinha ela vai na descidinha Sabe quem é elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 ei Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 ei Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Começou, começou no voo Moana jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tudo ganhou trofeio do ano. Desde novinha tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um 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 Começou, começou o novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo Nando D.K. tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Vai, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Loirinha jogando Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Caçula falou que tu é número um Caçula falou que tu é número um Agora cê tá pra me namorar E aí Jerry Smith E aí Dodô É o funk e o pagode moleque Daquele jeitinho junto e misturado Vamos tirar onda Vamos mostrar como é que é Snopou, agora quer voltar Sai daí É o pique Manda pra ela Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na fila, quem mandou me esmobar Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na fila, quem mandou me esmobar O que de lá pra cá, muita coisa mudou Tanto que batalhei, o sucesso chegou Andava a pé pela rua sem nenhum vintém Agora é caramba, importado e só nota de cem Na balada eu sempre colei com geral Mas as minas hoje em dia tão pagando pau Do camarote a paraíso das solteiras Não tem miséria, é banho de champanhe a noite inteira A morena tá que tá e a loirinha também E a ruivinha fica louca com a Mercedes-Benz Antigamente andava triste e sem ninguém Agora aqui eu tô portando, quer chamar de bem Antes não dava moral, hoje elas pagam pau Cê vê o mundo da botas, hoje elas passam até mal Agora fala que é fã que me segue no Instagram E se arrepender de tudo, quer votar em pau O que de lá pra cá, muita coisa mudou Tanto que batalhei, o sucesso chegou Tava pé pela rua sem nenhum vintém Agora é caramba, importado e só nota de cem Na balada eu sempre colei com geral Mas as minas hoje em dia tão pagando pau Do camarote ao paraíso das solteiras Não tem miséria, é banho de champanhe a noite inteira Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na vila, quem mandou me resnobar Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na vila, quem mandou me resnobar A morena tá que tá e a loirinha também E a ruivinha fica louca com a Mercedes-Benz Antigamente andava triste e sem ninguém E hoje que eu tô portando, quer chamar de bem Antes não dava moral, hoje elas pagam um pau Cê vê o mundo dá voltas, hoje elas passam até mal Agora fala que é fã, que me segue no Instagram Que se arrepender de tudo, quer votar e pá Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na vila, quem mandou me resnobar Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na vila, quem mandou me resnobar Agora cê quer, agora cê tá Quem mandou me resnobar Valeu, Jerry V Pelo carinho Valeu, Pixote, pelo convite É o BK Desse jeitinho E aí, aí, aí Tá cachorro mesmo, hein, mano Tá me deixando falar sozinho, meu amor Cadê o ponto? Cadê o ponto? Cadê o bagulho? Aê, soltou o ponto Agora vai, agora vai Tá pesado, tá pesado A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda Quando eu vi essa morena Confesso, me apaixonei Tô certo? Quando eu vi essa loirinha Confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Que quando as três de uma vez Vai quito Vai quicando Tão quentando Tão quicando Tão sentando Jogando a bunda Tão quicando É o pique Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem Encostando, vem, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando há os trechinhos uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 tentando, vai, tentando, vai, tentando Jogando a bunda, vai, tentando, vai, tentando, vai, tentando É o pique Vai, 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 vai Vai, 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 tentando, vai, 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 tentando Jogando a bunda, vai, 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 tentando Vai que vai cantando, vai que vai quicando, jogando a bunda Oi, é o piquê, desse jeitinho Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O piquê, esse rola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que piquê é isso, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat vai se acabar, se acabar Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O que piquê é isso, rola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que piquê é isso, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acaba, se acaba Que piquê é isso, velocidade sim O coração batendo no movimento que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Jorninho curto desfiado Tão linda ela passou, viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A tia velha escondeu um tapetra, amou Tarap, safado, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga, tiozão O corpinho dela e o guardar de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O enxora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O enxora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O enxora Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou, viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A tia velha escondeu um tapetra, amou Tarap, safado, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga, tiozão O corpinho dela e o guardar de trânsito Exercem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O enxora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O enxora Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O enxora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O enxora Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei chora E tem feitiço nessa rampa, na batida ela rebola Os boys amam, o ei chora O ei chora Chora papai! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Para, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano 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 Pra mim você é a número um Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, Nando Deka tá mandando Morena jogando, loirinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Toda, 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 toda A açula falou que tá é número um, vai Toda, 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 toda A açula falou que tá é número um, vai E aí 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 A morena tá que tá A leirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soldar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei Tá certo? E aí E aí Quando eu vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Quicando as trechinhas uma vez Vai quic, vai quic, vai quic, vai quic, vai quic, vai quic, vai quicando Tentando 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 É o pique Vai quic, 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 vai quicando 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 Jogando a bunda Vai quic, vai quicando 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 É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando a estresse uma vez Vai quicando, sentando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando É o pique Vai quicando, vai quicandoล Vai que vai quicando, jogando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai tentando Vai que vai quicando, jogando a bunda Vai, ah, 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 vai, ah, 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 vai, ah, ah Ah, desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Falta 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 Rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Falta rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola Vem Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Falta 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 Rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Falta rebola pra baixo, falta Rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Quica, 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 quica É Jerry Smith, papai É o PK Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus Na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdus Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Que baile é esse que tá maior do mundo? É o Jerry Smith e Nando D.K. no suço Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Na festa do caçulho é o verdadeiro furdus Na festa do caçulho é o verdadeiro furdus Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo E baile é esse que tá maior do mundo? E baile é esse que tá maior do mundo? Nando D.K. no suço Nando D.K. no suço Nando D.K. no suço Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Com força, com força, com tudo Otá, corra, br 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 quis Com força, com força, com tudo Tá com a rabeta, com força, com força, com tu Pega a visão, pega a visão É Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei E quebrando desse jeito, na vinhall você dá show Ei, ei, oh, ei, oh, ei E quebrando desse jeito, na vinhall você dá show Desse jeito dá show, desse jeito dá show Ai não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito dá show, desse jeito dá show, desse jeito dá show, desse jeito dá show Ai não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, Jerryinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer, 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 quer quebrado, então toma Toma, toma, quer rebolado, então toma Toma, toma, quer quebrado, então toma Toma, toma, quer rebolado, então toma Toma, 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 calma, gerrinho, só não se apaixona L, P, K, U, R, I, C, Bruxas Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Calma, calma, novinho, só não se apaixona Quer, quer, quer Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona É, pique, uain Cê bruxas Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vai, xanh, vai, xanh, vai, xanh, vai, xanhium, vou, xanh, xanh ou? Eita menina braba, ela esculacha, na dança ela vem, no estilo magnate Eita menina braba, ela esculacha, na dança ela vem, no estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Banda assim ó Vai Vai Eu fiquei Aí tu quer aquecimento né Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum né Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você tá bom Vamo assim ó Ah Eita menina braba, ela esculacha, na dança ela vem, no estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Eu fiquei Safadão Safadão Eu fiquei Tem 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 gente que tentar, mas não tem as manhas pra fazer tão bem o tom Tão Enquanto chamam atenção com chanton Resolvo com realzinho de tom Tão Tão Então me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijo, eu mato a sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou original Chamado grato, que ela aguenta a pressão Quem tem o dom, faz o bumbum descer no chão Chamado grato, que ela aguenta a pressão Quem tem o dom é Jerry Smith Safadão TomDomDomDomDomDomDomDomDomDom Vamo assim, vamo assim, vamo assim Vem, vem, vem Tem, tem gente que tem pra mas não tem As manhas pra fazer tão bem E quando chamam atenção com o xandão Eu resolvo com réuzinho de dom Tentam me hackear mas não tem gente é tudo feio Com uma dose do meu beijamato, a sua sede Também no mercado outro é igual Eu sou original Então, tontontorão Chama no grave, que ela aguenta a pressão Quem tem o dom, faz bumbum descer no chão Chama no grave, que ela aguenta a pressão Quem tem o dom é Jerry Smith, safa aí Essa fada não, eu quero esquecer Esse é o Jardim Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, minha menina, que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, minha menina, alguém dançando assim Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher, então você é quebra Vem, não fica, hein? Ritmo assim, envolvente demais Vem, senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Vai, 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 quebrando Vem, 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 deslizando Senta, senta, senta gostosinho para mim Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, moleque, essa é a vera Eu vou falar pra tu, moleque, então vou se preparar Deixa eu pique, hein 10 minutos na voz Vai Eu piquei Desse jeitinho Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O piquei cola pra cá, neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que piquei esse? Velocidade 100 O coração batendo no movimento é que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Se acabar Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O piquei cola pra cá, neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Que piquei esse? Velocidade 100 O coração batendo no movimento é que fez É de matar o rebolado dessa mina A melhor que tá tendo, se der brecha eu vou pra cima Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Pra que isso tudo, nossa, que absurdo Que coradinha vem todo mundo Ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma relatinha É o piquei, vem na minha Chega junto, vamos dar uma relatinha Vamos dar uma relatinha Vamos dar uma relatinha Vamos dar uma relatinha Que coradinha vem todo mundo E ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma relatinha É o piquei, vem na minha Chega junto, vamos dar uma relatinha Vamos dar uma relatinha Vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Vamos dar uma reladinha Jodos Mixer Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Tipo as mulher que me queria pós Fica à vontade o pai tá livre Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Já se envolve no clima compor porto bate Fica slider Tô loucão, tô loucão Vai! Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, 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 hein Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade, pra mulher que me queria forte Fica à vontade, o pai tá livre, vai Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Já mais amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Já mais amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Já mais amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bate Já mais amiga, vem, vem, vamos assim Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Eu fiquei Dançando assim Desse jeito sagaz Desse jeito sagaz Olhando pra mim Dançando assim Desse jeito sagaz Desse jeito sagaz Vem que eu tô facin Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Naquele piquem Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Naquele piquem É pampa Ela joga numa pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Ela joga numa pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Vai jogando, vai jogando, vai 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 Ela não é Nutella Ela é do Mandela Ela é do Mandela Ela quica no grau Ela é profissional Ela não é Nutella Ela é do Mandela Ela quica no grau Ela é profissional Não leva Não leva Não leva Não leva Aqui tá da na brincadeira É coisa séria Não leva Não leva Então vem Então vem aquele pica Pampa Ela joga numa pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Ela joga numa pampa Aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa Já jogando, vai jogando, vai Senta, gostou Agora pede mais Tu viciou no praia Se emocionou Tu nunca viu igual Agora passa mal Quando ela dança Eu morro balança Porque ela nunca descansa Quando ela dança o morro balança, prova demais Quando ela dança o morro balança, porque ela nunca descansa Quando ela dança naquele pique É pampa, ela joga numa pampa, aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa, ela joga numa pampa, aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Pampa, ela joga numa pampa, aqui no baile de sampa Senta, 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 senta Ela jogando uma pampa, aqui não pare de sampa Senta, 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 senta Pampa Vai jogando, vai jogando, vai E minha boca tá sentindo o que hoje vai acontecer Já ficamos no quase, já bateu na trave Mas hoje minha meta fica com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Se o tênis é passado, eu quero casa Sim, tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser certinho Se o tênis é passado, eu quero um casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E aí, Mr. Catra E aí, Jerry Smith Chegando aqui no baile Tu já sabe o proceder Desce que o bonde quer vir Sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir Soube que o bonde quer vir Esse é o pop, moleque Jerry Smith Tá mandando Vai mulher, sacode aí Desce, quero ver Desce que o bonde quer vir Sobe que o bonde quer vir Desce que o bonde quer vir Soube que o bonde quer vir Quem é Mr. Catra? Mr. Catra tá mandando, vai mulher sacode aí Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Tô vendo hein Bumbum, bumbum, bumbum sentar, bumbum mexer Bumbum sentar, bumbum mexer Bumbum sentar, bumbum mexer Que delícia! Chegando aqui no baile tu já sabe o proceder Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Jerry Smith tá mandando, vai mulher sacode aí Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver É Mr. Catra Mr. Catra tá mandando, vai mulher sacode aí Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver Tô vendo hein Bom bom sentar, bom bom mexer Bom bom sentar, bom bom mexer Bom bom sentar, bom bom mexer Que delícia! Aurea Jango 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 Amém. Amém. Amém.